Oi, oi pessoas! Estamos de volta. Eu sou a professora Fernanda, tenho 25 anos, sou branca, de baixa estatura, cabelos castanhos escuros, olhos verdes, uso óculos, estou utilizando a camiseta do pré-enem e também o colete de jeans. Estamos aqui para mais uma aula de matemática e suas tecnologias. Aqui eu deixo para vocês o QR Code, se vocês quiserem assistir as aulas que já foram transmitidas, se perderam alguma aula ou também precisam dar uma retomada aí nas aulas anteriores. E também o Instagram e o e-mail, se vocês quiserem tirar dúvidas, mandar algum comentário. Nós vamos hoje então para a nossa aula de número 42, Geometria Plana em Prática, parte 1. Então aí já sabemos que teremos continuação dessa aula de hoje, Geometria Plana em Prática. Então nós vamos aplicar os conhecimentos que nós já adquirimos nas aulas anteriores. Então eu trouxe aqui para vocês duas questões do Enem. A primeira questão nós vamos trabalhar então com conceitos, classificações, diângulos e também ali um pouco da circunferência. Essa questão ela é do Enem de 2018 e diz o seguinte, A rosa dos ventos é uma figura que representa oito sentidos que dividem o círculo em partes iguais. Uma câmera de vigilância está fixada no teto de um shopping e sua lente pode ser direcionada remotamente através de um controlador para qualquer sentido. A lente da câmera está apontada inicialmente no sentido oeste e seu controlador efetua três mudanças consecutivas. Então aqui nós temos a representação da rosa dos ventos e marcados ali então os oito sentidos. Então as mudanças que foram feitas foi, primeira mudança de 135 graus no sentido anti-horário, segunda mudança de 60 graus no sentido horário e terceira mudança 45 graus no sentido anti-horário. Após a terceira mudança ele é orientado a reposicionar a câmera com a menor amplitude possível no sentido noroeste. representado então por NO, devido a um movimento suspeito de um cliente. Qual a mudança de sentido o controlador deve efetuar para reposicionar a câmera? Então nós temos ali nas alternativas o movimento no sentido horário e no sentido anti-horário e também ali a amplitude que foi feita em graus. Então vamos começar resolvendo a nossa questão. Eu deixei aqui então a rosa dos ventos e também as mudanças que foram feitas. Aqui eu coloquei uma circunferência então e marquei os 360 graus dessa circunferência. Como os sentidos eles foram divididos ali então em oito, nós pegamos os 360 graus e dividimos então para marcar a amplitude de cada sentido aqui na rosa dos ventos. Então nós podemos observar que as amplitudes são de 45 graus até fechar a volta completa. A questão nos trouxe o seguinte, que no início a câmera estava apontada no sentido oeste. Então eu marquei aqui na rosa dos ventos onde que seria o sentido oeste e ele representa então 180 graus. Agora nós vamos ver as mudanças que foram feitas. A primeira então de 135 graus no sentido anti-horário. O que nós precisamos considerar? A circunferência nós já marcamos os ângulos em sentido anti-horário. Nós estávamos então em 180 graus e vai ser feita uma mudança de mais 135 graus ainda no sentido anti-horário. Então nós vamos somar 180 graus, que era a posição que já estava, mais 135 graus. Então após a primeira mudança a lente ficou ali exatamente sobre um ângulo de 315 graus. A segunda mudança foi no sentido horário. Então nós estávamos em 315. Como a mudança foi em sentido horário, nós vamos voltar 60 graus. Então subtrair 60, chegando ali em 255 graus. E ainda temos mais uma mudança que foi feita de 45 graus, agora em sentido anti-horário. Então estávamos em 255 e vamos ir em direção aos 360 graus. Agora então adicionando 45 graus na posição que estávamos. Então a câmera ela ficou ali exatamente sobre 300 graus. Aqui na circunferência eu marquei a posição que a câmera estava após então a terceira mudança que foi feita. Só que a nossa informação ali é que a câmera ela vai ser reposicionada porque teve ali um movimento suspeito. E a câmera ela vai vir parar aqui então em noroeste que foi representado por NO. E fica mais ou menos ali né, sobre 135 graus ou aqui exatamente 135 graus. Porque nós realizamos a divisão do nosso círculo. Só que nós temos duas alternativas né, ou nós vamos seguir no sentido anti-horário, ou nós vamos seguir em sentido horário. Mas para marcar nas alternativas nós precisamos saber qual foi a amplitude feita. E buscamos então a menor amplitude possível. Aqui então nós estávamos em 300 graus. Se nós realizarmos o movimento no sentido anti-horário, nós teríamos que percorrer aqui até chegar em 360 graus. E depois percorrer até chegar em 135 graus. Então o movimento que seria feito de 60 graus mais 135. Então em sentido anti-horário, a amplitude seria de 195 graus. Mas nós temos ainda a opção de fazer o movimento em sentido horário. E claro, se nós visualizarmos aqui na figura, localizarmos os 300 graus, nós conseguimos observar que a menor amplitude seria então no sentido horário. Mas vamos calcular em graus né, como é que ficaria essa amplitude. Então nós estamos em 300 graus e buscamos chegar em 135 graus. Agora em sentido horário. Então nós voltaríamos. Então podemos subtrair. 300 graus menos 135 graus. Então a menor amplitude possível seria no sentido horário, com a amplitude de 165 graus. Lá nas nossas alternativas então, nós vamos marcar a alternativa correta. 165 graus no sentido horário, então seria a letra E. A nossa alternativa correta. Então aqui nós trabalhamos um pouco com a questão dos ângulos, da circunferência, localizar ali os ângulos, a amplitude. Então bastante com a classificação dos ângulos. Nessa próxima questão aqui nós vamos trabalhar então com a relação das figuras planas, os triângulos e também quadriláteros. Essa questão é do Enem de 2021. Ela diz o seguinte. Os alunos do curso de matemática de uma universidade desejam fazer uma placa de formatura no formato de um triângulo equilátero, em que os seus nomes aparecerão dentro de uma região quadrada inscrita na placa conforme a figura. Então nós temos aqui a região triangular, representando um triângulo equilátero. Os nomes vão aparecer em uma região quadrada inscrita na placa. Eu comentei com vocês até em umas aulas anteriores que quando nós temos ali a palavra inscrita, significa que está dentro da figura. Então essa região quadrada onde aparecerão os nomes está dentro do nosso triângulo equilátero. Considerando que a área do quadrado em que aparecerão os nomes dos formandos mede 1 metro quadrado, qual é aproximadamente a medida em metro de cada lado do triângulo que representa a placa? A questão ainda diz para utilizarmos 1,7 como valor aproximado para a raiz de 3 e as nossas alternativas, letra A 1,6, letra B 2,1, letra C 2,4, letra D 3,7 e letra E 6,4. Essas alternativas representam então a medida em metros. Então aqui eu destaquei as informações que nós vamos iniciar na resolução. Primeira delas, nós temos um triângulo equilátero, que daí seria a placa então. Em um triângulo equilátero, nós estudamos lá nas classificações, nós temos três lados que possuem mesma medida, esses lados então eu representei por L maiúsculo, sendo o lado do triângulo e nós sabemos ainda que nós temos três ângulos internos congruentes e que cada um mede 60 graus. Então aqui no nosso triângulo eu completei colocando os lados e os ângulos internos. Outra informação que nós temos é da região quadrada, que está inscrita no nosso triângulo. Nessa região então que vai constar o nome de cada um. No quadrado, nós estudamos também na aula anterior as classificações dos paralelogramos, o quadrado ele possui quatro lados exatamente iguais. Aqui eu representei o lado do quadrado por L minúsculo, então são quatro lados iguais e também quatro ângulos internos de 90 graus, que classifica então o nosso quadrado. Nós sabemos a área do quadrado então, que seria de um metro quadrado. E nós buscamos determinar ali a medida do lado do triângulo. Primeiro nós vamos utilizar a informação que nós temos da área do quadrado. Aqui eu deixei a figura, os lados representados no quadrado e também a área. E nós vimos na aula anterior que a área de um quadrado, que seria base vezes altura, pode ser representada por lado vezes lado ou o lado elevado ao quadrado. Aqui então nós representamos o lado por L. Só que a medida da área nós já conhecemos, só que nós não conhecemos a medida do lado. Então nós vamos substituir onde nós tínhamos o A da área por a medida, um metro quadrado. E o lado nós vamos buscar descobrir. Então nós temos um metro quadrado igual ao lado ao quadrado. Como é que eu vou chegar então na medida do lado? A gente remete a informação de que o lado ao quadrado seria um valor que elevado ao quadrado resulta em 1, que é o valor que nós temos para a área. 1 metro quadrado. A raiz de 1 é 1. Aqui onde nós tínhamos metro ao quadrado, essa unidade com o expoente 2 remete à superfície, a uma área. Agora, quando nós trabalhamos ali com o comprimento, nós não representamos o expoente 2, fica somente a unidade metro. Então, o lado ao quadrado é de 1 metro ao quadrado, que seria a área. Portanto, o lado é de 1 metro. No quadrado, então, nós temos 4 lados iguais, medindo 1 metro. Já determinamos, então, uma informação importante, que é a que nós vamos utilizar para dar continuidade. Aqui eu peguei a nossa figura. O que nós sabemos? Quadrado, eles possuem, então, lados opostos paralelos. Então, aqui na nossa figura, eu tracei duas retas suporte. A primeira que passa sobre um dos lados do quadrado e coincide com a base do nosso triângulo. Então, seria este segmento formado aqui embaixo. Agora, no lado do quadrado que é paralelo, eu tracei outra reta suporte. Então, nós formamos duas retas paralelas. Agora, se nós traçarmos outra reta suporte sobre qualquer um dos outros dois lados do nosso triângulo, nós temos o quê? O que nós chamamos de transversal. Então, nós temos retas paralelas cortadas por uma transversal. Aqui, também, é um conteúdo que nós já estudamos nas aulas anteriores e que faz parte, então, da geometria plana. O que nós vamos utilizar aqui? A noção de ângulos correspondentes. O ângulo de 60 graus, que ele forma ali o nosso triângulo, a placa, e forma ali na base, ele é correspondente ao ângulo formado lá em cima sobre a outra reta paralela. E observem que lá no topo, nós temos também um triângulo. Aí, nós já tínhamos uma das medidas dos ângulos, que era 60 graus. E agora, através dos ângulos correspondentes, nós determinamos mais um ângulo interno desse triângulo formado lá em cima e também mede 60 graus. Bom, nós já estudamos a soma dos ângulos internos de um triângulo, que é 180 graus. Se nós já tínhamos dois ângulos de 60, é porque o terceiro ângulo também seria formado por um ângulo de 60 graus. Então, observem que nós temos um triângulo equilátero, que seria a placa, e temos um triângulo equilátero formado lá no topo, em cima do nosso quadrado. Essas duas figuras, gente, elas possuem, então, três ângulos internos exatamente iguais. O que nós conseguimos definir a partir disto? Que os triângulos são semelhantes. Aqui entra também conteúdo das aulas anteriores, da semelhança de triângulos. Como os ângulos internos são iguais, nós garantimos que esses triângulos são semelhantes. Então, mais um conceito que nós aplicamos. Agora, aqui, para a gente dar continuidade, o que nós já sabemos? Que no quadrado que está inscrito, cada lado mede um metro. Mas vejam que um dos lados do quadrado coincide com o triângulo equilátero que nós formamos lá no topo da figura. E nós sabemos que o triângulo equilátero possui três lados de mesma medida. Então, se um dos lados mede um metro, porque nós já determinamos, é porque os outros dois lados também medem um metro. No que essa informação vai nos auxiliar? Nós queríamos descobrir o lado do triângulo equilátero que forma a placa. Um pedaço desse lado, um segmento, nós já determinamos que é de um metro. Mas falta ainda determinar o restante, ou seja, ainda outro segmento que forma o lado do triângulo. Isso que nós vamos buscar agora. E aqui nós vamos representar, então, por x. Vamos buscar o valor do x. O que nós temos nessa figura? Aqui, se nós observarmos nas laterais, nós formamos ainda dois triângulos, um de cada lado ali do nosso quadrado. Nós sabemos que o quadrado possui ângulos internos de 90 graus. Então, se o quadrado tem 90 graus aqui, este ângulo que está externo ao quadrado, mas ele fica na região interior do triângulo, também forma 90 graus. Então, nós conhecemos dois ângulos, o de 60 e o de 90 graus. Conhecemos a medida de um dos catetos deste triângulo que foi formado, que mede, então, um metro, e nós buscamos determinar o valor da hipotenusa. Nós temos duas informações, então. Cateto oposto, porque ele está oposto ao ângulo de 60 graus, e também a hipotenusa, que nós determinamos por x. Aqui, gente, nós podemos utilizar a questão que nós vimos das razões trigonométricas. Cateto oposto e hipotenusa nos remete ao seno do ângulo. Então, seno de 60 graus é igual, cateto oposto, dividido pela hipotenusa. Aqui, nós sabemos, então, que o cateto oposto é 1 e a hipotenusa é x. Então, substituímos as informações. Seno de 60 graus é igual a 1 sobre x. O valor do seno de 60 graus, ele é um valor conhecido, porque trata-se de um ângulo notável. Então, nós utilizamos aquela tabelinha dos ângulos notáveis para determinar o seno de 60 graus, que é, então, raiz de 3 sobre 2. Aqui, nós temos, então, uma proporção, multiplicamos as diagonais. Então, temos raiz de 3 vezes x igual a 1 vezes 2. Portanto, raiz de 3 vezes x é igual a 2. Nós buscamos isolar o x, então, a raiz de 3 estava aqui multiplicando. Nós representamos pela divisão. Então, 2 sobre raiz de 3. Aqui, a gente já trabalhou numa aula anterior e é importante que vocês lembrem. Nós não podemos deixar raízes que não são exatas no denominador. Então, nós efetuamos o processo de racionalização. Multiplicamos em cima e embaixo pela própria raiz. Então, teríamos 2 vezes raiz de 3 e no denominador, raiz de 3 vezes raiz de 3, que resulta na raiz de 9, que é 3, então, um valor exato. Eliminamos o radical do denominador. Mas ainda temos aqui a informação, né? 2 raiz de 3. O enunciado falou, então, que nós poderíamos utilizar 1,7 como valor aproximado para a raiz de 3. Portanto, 2 vezes 1,7, no lugar da raiz, tudo dividido por 3. Então, multiplicando, nós teríamos 3,4 dividido por 3 é um valor aproximado, tá? Vocês não vão chegar no valor exato nessa divisão, mas o valor aproximado pode ficar, então, ali 1,1 metro, que é a unidade que nós estamos trabalhando. Bom, descobrimos mais uma informação, né? Este segmento aqui que faltava, que nós chamamos de X, ele mede, então, 1,1 metro. Com isto, nós podemos determinar a medida do lado do triângulo, tá? Nós já tínhamos 1 metro e agora adicionamos 1,1. Então, o lado do nosso triângulo mede aproximadamente 2,1 metro. Aqui nas nossas alternativas, então, nós buscamos a resposta correta. 2,1 metros seria a letra B. Gente, essa questão, nós trabalhamos com vários conceitos, né? Então, retas paralelas, cortadas por uma transversal, a questão dos ângulos correspondentes, classificação dos triângulos e dos quadriláteros, são várias informações que são muito importantes para resolver a questão. Porque sem esses conhecimentos, vocês não conseguem desenvolver toda a questão e chegar na alternativa correta. Então, é importante que vocês tenham conhecimento, revisem as aulas, façam as anotações de vocês e importante que vocês tentem refazer as questões aí em casa também. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato pelo Instagram e também pelo e-mail e ali no QR Code assistir novamente as aulas que já foram transmitidas, tá? Para todos os componentes do pré-ENEM. Conto com vocês na nossa próxima aula Partiu Passar! Contain a Not-Cut 190 zur normally na organização técnica porenda pequena understanding que estarela em conta e que depois